Prefeitura de Mariana sanciona lei de incentivo à classe artística que recebe o nome de Manuel da Costa Taíde. A parcela da lei Manuel da Costa Taíde será no valor de mil reais para pessoas físicas e mil e duzentos para pessoas jurídicas e será limitada a três parcelas. No site oficial da Prefeitura estão todos os critérios e o formulário de inscrição para concorrer à lei. Podem participar do processo profissionais da música, artes cênicas, plásticas e culinária, artesanato, literatura, fotografia, audiovisual, cultura popular, escolas e organizações culturais, produção cultural, técnica da área cultural, receptivo de turismo e agências de turismo.